E aí gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem Que saudades que eu estava de gravar um trial haul pra vocês Eu já gravei várias vezes, principalmente da Fashion Nova, que é uma marca que eu gosto bastante Só que dessa vez, se preparem, já senta aí na sua casa, já pega uma pipoca Porque essas peças que eu vou mostrar pra vocês, são simplesmente uma das peças mais lindas Assim, dos melhores trial haul mesmo Ela faz o comprometimento dela Eu estava muito ansiosa já pra gravar esse vídeo E hoje eu vou mostrar tudo, com todos os detalhes que eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo Então já vai deixando o like aí, por favor, é muito importante deixar o like, comentar aqui embaixo E também se inscrever no canal, porque eu sei que tem muitas pessoas aí Que ela, né, começa a intimidar Sei que tem muitas pessoas que assistem os vídeos sem se inscrever no canal Então, por favor, já aproveita pra se inscrever E o meu Instagram também vai estar aí na tela pra vocês Porque lá eu vou postar fotinhas, fotinhas, né, que eu vou postar várias com essas roupas Aí quando vocês veem o look, vocês vão pensar Vi antes no vídeo, então significa que a gente já vai estar anos luz, entendeu? Lá na frente, ok? E avançadíssimo Já avisando vocês que eu vou deixar aqui embaixo a referência de todas as peças O link do site, tudo direitinho pra vocês, tá? Eu vou começar já com salto Já de cara Já entregando tudo E é sobre isso, meus amores Ele é uma vibe, assim, mais social Digamos assim Eu vou mostrar, vocês vão conseguir pegar aquilo que eu tô transmitindo, entendeu? Eu estou salvando vários looks no Pinterest E pegando várias inspirações E aí eu vi que tá super em alta, assim, tendência, esse salto nesse estilo Ele é lindo Eu peguei na cor preta Olha só, gente, que lindo Esse daqui é muito social E eu realmente tava precisando de um salto assim Ele não é tão alto Porém, ele é maravilhoso E deve ficar lindo no pé Espero que fique Porque eu ainda não provei Mas eu acho que vai ficar bom também Porque a última vez eu acertei no tamanho Pra, tipo, passar uma vibe mais boss, assim Entendeu? Mais work, trabalho Aquela garota Vou mostrar agora essa calça Eu não sei se isso aqui ainda tá em alta Se as pessoas ainda estão usando Porque ela tem uma pegada tie-dye Só que eu achei ela linda Gostei da cor Gostei, assim, do modelo Eu só não sei o tamanho Porque eu tenho uma leve dificuldade, sabe? Em relação aos tamanhos Mas tudo no final dá certo Eu sei que nem todo mundo gosta de tie-dye Mas eu vou mostrar pra vocês Olha só Ela não é aquele tie-dye, assim, bem colorido É mais puxado pras cores neutras Olha só Vocês gostam de tie-dye Ou vocês preferem, tipo, uma cor só? Comenta aí embaixo Eu vou mostrar esse cropped Que ele é lindo também Eu não sou muito acostumada a usar amarelo E vocês sabem disso Mas na hora que eu vi esse cropped Eu achei ele, não sei, uma vibe mais soft, assim Sabe? Gostei Tá chegando o verão Então vai ser perfeito pra usar no verão Porque ele é realmente, assim, bem amarelo mesmo Olha Não sei se vocês conseguem ver muito bem na câmera Ele é lindo O material é um pouco mais fino Ele não é de alça Eu acho que fica legal com uma calça preta Acho que amarelo combina com preto, né? Pra dar uma destacada Também combina com branco Aquelas, né? Ela faz a indecisão dela Mas Comenta aí embaixo Se você acha que amarelo combina mais com branco ou com preto Eu acho que com preto dá um destaque maior Eu vou mostrar essa Que é, sem dúvidas, uma das minhas peças preferidas Desse try on haul Eu juro pra vocês Eu tava tão ansiosa E eu tô doida pra montar um look, gente E vamos de jaqueta Cara, eu procurei muito por essa jaqueta no site Por isso que eu facilito tudo pra vocês Porque eu já vou deixar a referência aqui embaixo na descrição A felicidade da pessoa Ô, gente Ô, gente linda Calma lá A jaqueta do momento A sensação que vai combinar com vários looks Antes de escolher a peça Antes de saber se eu pego essa realmente ou não Fez sentido esse português? Pra saber se eu realmente escolho ou não Eu já imagino os lookinhos na minha cabeça E foi exatamente o que eu fiz com essa jaqueta Maravilha Cara, eu tô surtando Vocês não tem noção Eu sempre gostei de jaquetas assim Sério, uma das melhores peças da vida Agora eu vou mostrar esse conjunto Que eu já fiz uma foto com essa calça Porque vocês sabem que eu não me aguento Sou muito ansiosa, gente Eu juro pra vocês Quando o negócio sai pra transportadora, pra envio Eu fico assim, todos os dias pela minha janela Esperando a encomenda chegar Eu sou muito ansiosa Aí, esse na verdade é um conjunto Só que eu fiz foto só com a calça Eu peguei esse mesmo conjunto Só que na cor verde E eu gostei tanto da calça Tanto do material Que dessa vez eu decidi pegar na cor marrom Tudo pra minha carreira Olha só Só que o que muda É que eu peguei no tamanho M Eu gostei muito do tamanho da outra calça Que no caso foi no tamanho S Só que eu queria essa aqui um pouco mais larga Então eu peguei no tamanho M E ficou perfeita no corpo Ela é muito linda Ela é bem confortável E aqui na ponta, olha Ela também fecha, sabe? Ela é fechadinha Tudo, meus amores E é uma calça monoton Básica, sem nada Mas é legal a gente ter essas peças Porque a gente pode fazer várias composições diferentes A parte de cima dessa calça Desse conjuntinho Ela é assim Já mostrei pra vocês na outra versão Na versão verde E ela é linda também Agora que não pode faltar Todo trial haul tem Principalmente da Fashion Nova Que se tem uma coisa na Fashion Nova Que eu gosto bastante São as camisetas Essa daqui Eu já fiz um videozinho Postei lá no Reel Se eu não me engano E ela é linda Só que eu amei Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu amei essa minha escolha Porque É dessa vez Eu não peguei assim Camisetas muito grandes Tipo tamanho Dessa vez eu decidi fazer diferente E eu peguei no tamanho S Que equivale ao P Pra camiseta ficar mais justa E ficou tão lindo Eu até acredito Que eu gostei mais assim Do que ela Toda largona Sabe Se você for lá no meu Instagram No meu perfil Vai ver que tem um uso de camiseta E eu mostrei essa daqui pra vocês Ela é no tamanho S Só que ela ficou perfeita no corpo Gente Ela não ficou tão largona Sabe Ficou maravilhosa Ficou linda demais Ficou muito gringo Agora Tá super em alta Tipo assim Tendência real Essa peça de roupa Aí eu mostro Vocês não sabem o que é né Não Mas é uma bermuda Gente Tá muito em alta Sério As gringas estão usando muito E eu até gosto de usar Porque fica style E fica com Entendeu Duas coisas perfeitas Eu até tô usando bastante Ultimamente Essa daqui eu decidi pegar Uma cor rosa Pra ficar uma coisa mais Parte Ai que loucura Olha só Que linda Gente Maravilhosa né A qualidade das peças É algo surreal Eu peguei essa no tamanho S Porque é um tamanho feminino E também as peças da Fashion Nova Tipo assim O tamanho S Já é um tamanho grande Olha só Já tô começando a deixar A bagunça aqui do fundo né Agora eu vou mostrar pra vocês Esse conjunto Que assim Ele tem uma proposta Diferente Ele tem uma proposta Diferente Nem todo mundo gosta Desse estilo de roupa Mas eu achei Assim Gringo Achei que pra fazer Umas fotos assim Mais conceito Sabe Não tipo natural Assim casual Até porque nem vai combinar Com esse conjunto aqui Mas uma coisa mais ousada Acho que vai ficar legal Olha só Eu vou mostrar Peça por peça Pra vocês Primeiro Esse short Que ele parece ser Só a coisa mais confortável Da vida Tá vendo como ele é de veludo O material é muito bom Peguei no tamanho S também Tinha várias outras cores Desse conjunto Mas como eu não tenho Muita peça roxa Lilás assim Eu decidi pegar Aí ele tem a parte de cima Que no caso É um Tipo uma parte de cima De biquíni Sabe Olha só Dá pra você usar Caraca Eu não sabia que ele era assim Grande Eu achei que ele era Mais curto Olha só Ah mas ele é muito lindo Não tem uma vibe Meio Uma coisa mais anos 2000 Algo assim Agora um cropped Que eu tenho certeza Que a maioria de vocês Usaria Porque Essa câmera tá torta É impressão minha Eu sempre acho que tá torto Porque tem como usar De dois jeitos Tem realmente como usar Algo mais ousado Que é como eu gosto Tem como usar Algo realmente Assim mais ousado E tem como usar Mais casual mesmo Cropped Inclusive eu já até fiz foto Com ele Já postei lá no insta Vocês gostaram bastante Me perguntaram muito E me perguntaram muito A referência dele Olha só Ele tem zíper Bem no meio Eu tenho um desse preto também Eu não sei se vocês lembram Mas há um tempo atrás Eu tinha mostrado um preto Só que eu acho que ele não era assim De manga comprida Ou era Não lembro Eu sei que tinha um zíper no meio Aí tem como você abrir Aqui na parte de cima Pra ficar um decote Uma coisa mais chique Você pode jantar com um boy Ó Tem uma parte aqui De cima Que você pode abrir E tem a parte de baixo Que você também pode abrir Entendeu? Então você pode tipo Encontrar com a parte de cima E deixar aberto Em cima E embaixo E fechar só no meio Pra ficar o decote Ou tem como você usar Tudo fechado Ou só em cima aberto Só embaixo Enfim Agora eu vou mostrar Essa calça Que de longe É uma das minhas faves Também do momento Eu até fiz um Reels Mostrando pra vocês Algumas calças Da Fashion Nova E eu tive que selecionar essa Fala sério Não é um marrom diferente? Fica lindo com o brevo Com o preto Fica lindo com tudo E aí ela Ah, o cropped Eu não falei, né? Mas era um tamanho S também Todos os cropped Na verdade E ela é bem largona E eu vou ter que fazer a barra E vou ter que fazer aqui Na cintura também Pra ficar um pouco mais justa Porém É que eu tenho um problema Com tamanho, sabe? Eu sou muito teimosa Mas tudo bem Eu gostei demais Desse jeans Ele é lindo É muito gringo E com certeza Eu vou postar a foto Eu postei o Reels Mostrei pra vocês Mas eu quero ainda fazer uma foto Só com essa calça Não, não só usando a calça Vai ter a parte de cima também Mas eu tô dizendo Usando essa calça Porque eu amei E eu achei que ela ficou linda Vou mandar arrumar Que a calça A barra Ela ficou bem largona Que dá pra vocês verem Mas eu ainda vou montar Um look com ela Porque ela é maravilhosa Uma pausa Pra dizer que tá começando a chover E eu adoro esse clima de chuvinha Ai, gente Eu gosto demais De verdade Voltando Outra bermuda Só que essa é um laranja Mas é um laranja Que tipo assim Se você estiver no meio da multidão E você estiver vestindo isso Ó, inclusive Tô bem confia aqui Mas enfim Nada a ver com o assunto Se você estiver no meio De uma população Se você estiver no meio De um monte de pessoas Se você estiver vestindo isso aqui Com certeza Você vai ser o ponto laranja Isso vai ser um ponto de referência Na verdade Olha só Quase ninguém Tipo assim Na maioria das pessoas Não teriam coragem De usar uma peça assim Laranja florescente Só que deixa eu entregar A vibe pra vocês Eu tava pensando Em usar ele Com um short Um short Caso é um short Tava pensando Usar ele Ou com uma camiseta branca E um tênis branco Obviamente Porque eu não vou Colocar um tênis laranja Isso aqui já é laranja Vai ficar parecendo Não dar certo Então como a peça Já chama mais atenção Aí as outras peças Tem que ser mais clean Ou com o cropped Não, mas acho que a camiseta Vai combinar mais O que vocês acham? Gostei bastante desse Achei assim Uma pegada Não usar sempre Mas de vez em quando Quer lançar um look Mais diferente Aí usa essa bermuda Agora meus amores Segura Que a internet vai cair Eu juro pra vocês Que a internet vai cair Porque o que eu vou mostrar O que tem aqui dentro É algo surreal Nem eu acreditei Pra vocês terem noção Eu vou abrir isso aqui É a coisa mais preciosa Da vida É a bolsa mais linda Mais incrível Mais estilosa Eu sei que algumas pessoas Vão olhar e falar assim Caraca Que brega Não teria coragem de usar Mas eu tenho E é o que importa Eu achei Eu achei assim Eu acho que é legal Ter essa bolsa Pra colocar num closet Entendeu? Pra tipo coleção Assim com as outras bolsas Pra você usar de vez em quando Pra bum Causar um impacto Gente A Kylie Jenner Tem uma dessa No closet também Só que ela tem que ter Muito cuidado Na hora que você for tirar aqui Olha Por causa das pedrinhas Sabe? Então é uma vez ou outra Você vai usar isso aqui Não é pra usar sempre No dia a dia não Precisa ter muito cuidado mesmo Pra tipo Cuidar dela Tá, mas olha isso Não, acho que vocês não estão Entendendo Olhem isso Eu vou chegar aqui bem perto Pra vocês conseguirem Dê noção Tem símbolo de dinheiro Money Ostentação É uma palavra que eu gosto de ouvir Simi Que é a dos Aquelas Não, mas tô muito feliz Os meus pais também acharam Muito da hora essa bolsa Porque ela é diferente Eu não tô acostumada A usar bolsas assim Mas eu acho que pra você sair à noite Sabe? Pra você brilhar Olha a chuvinha Sentiu a vibe? Não, mas eu acho que pra você sair assim Pra você brilhar Um evento Um festival Eu acho que é bonita E ela é uma bolsa diferente Tem vários jeitos de usar ela Você pode usar ela assim Pode usar ela com Essa alça aqui Que ela é mais grossa Só que eu acho que eu não Não vou usar muito com ela Eu vou usar mais com essa Que é a fininha Acho que combina mais Mais delicada também E tem como você usar Sem alça nenhuma Usar ela como se fosse Uma carteira Sabe? Aquelas bolsas que você leva na mão Então, eu gostei bastante Tem o símbolo do dinheiro Nessa parte E tem aqui Tudo, meus amores Tudo pra mim Aí você abre ela assim, ó E eu ainda não tenho muita certeza Tem que tomar cuidado Ah, você puxa aqui pra trás E abre E ela é assim Olha só Você coloca as coisas aqui dentro Eu amei Achei poderosa Uma vibe mais Kylie Jenner E afins E vamos de Jaqueta Eu tô meio assim Na vibe lilás Não sei se vocês estão percebendo Essa jaqueta Ela também é roxa Eu tava na dúvida Na verdade Eu pensei em pegar a verde Só que eu já tenho tipo Há um tempo atrás Eu tava super na vibe Tipo verde Entendeu? Aí eu vou ser na vibe roxa E assim vai, meus amores Paleta de cores Olha só ela Que linda Ela não é bem assim É uma jaqueta Só que ela é curta Sabe? Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão conseguir ver aí no corpo também O tamanho dela Ela tem botão e tem zíper Vou mostrar aberta Ela é no tamanho M Eu tava com medo de pegar o tamanho M Ela é no tamanho S Eu tava com medo de pegar no tamanho M Ficar muito grande Aí eu peguei S mesmo E ela é assim O material dela é um material diferente Sabe? Acho que na câmera vocês conseguem ver E por dentro ela é assim É legal pra tipo Compor os looks Colocar um look mais neutro E aí vem com Bam Essa jaqueta assim Bem tudo Bem tudo Pra nossa carreira mesmo Eu achei ela diferente Também né Essa cor Ninguém é muito acostumado A usar assim Vilais Desse tipo de roupa né Mas eu achei linda E tem bolsos aqui também Na frente Mais uma calça Ah Eu também vou precisar fazer A barra A cintura Acho que não Mas a barra Gente Olha isso Muito grande Sabe? E a minha perna é bem fininha Então Vou precisar fazer Ela é esse preto Que é meio manchado Olha só Tem essas manchas aqui Mas ela é linda Não deixa de ser linda E o crop de amarelo Eu acho que também combina Com o preto assim Sabe? Ou um todo preto O que vocês acham? Essa calça eu gostei também Não vou precisar fazer a barra Como eu comentei com vocês Mas eu gosto desse tipo de preto Fica uma coisa mais social Sabe? Mais uma camiseta Essa aqui laranja Laranja e roxo São a paleta de hoje Ah, mas essa daqui Meus amores Respeita Que a mãe tá um nojo Essa daqui eu peguei No tamanho S também Não, tamanho M Olha só que linda Ela é laranja E tem esses detalhes verdes Eu amei essa estampa Achei bem style De verdade Bem streetwear E ela ficou linda Com calça jeans Eu gostei demais O material dessa camiseta Ele já é um pouco mais fino Assim, sabe? Mas não deixa de ser Um material bom Essa bolsa Que tem mais uma bolsa Eu sou Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo Mas eu tô tipo Obcecada por bolsas Eu sempre escolho Porque eu acho que compõe o look Não sei Dá vontade de colocar em todos os looks Que eu posto lá no Insta Pra vocês dar vontade de colocar uma bolsa Essa daqui eu amei demais A cor dela É marrom E eu achei ela muito chique Ela tem esse detalhe aqui na frente E eu gosto de bolsas assim Que dá pra usar de várias formas diferentes Por exemplo Eu vou mostrar logo aqui dentro pra vocês Olha só Ela tem essa parte aqui Que você pode guardar coisas também E eu gosto de usar bolsas assim Que dá pra usar de duas formas Primeiro Dá pra usar assim E eu segurando Que tem como tirar a alça Segurando Com a alça Assim de lado Assim, entendeu? Então eu gosto assim Quando vem com a alça Que eu posso colocar Ou usar assim de mão Que também fica muito bonita E eu amei essa cor Esse cropped Eu gostei demais Eu já tinha visto antes De encontrar ele no site Eu vi no perfil da Stacey E acho que assim se pronuncia Amiga da Kylie E mano É lindo demais Ficou lindo, 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 lindo E eu vou deixar uma foto aí pra vocês Ele tem bojo Eu não sabia disso Aí eu fiquei meio assim Sabe? Nossa, será que vai ficar legal? Mas ficou bonito até E ele também no tamanho S Que equivale ao P Tem como tirar o bojo? Será? Hum Eu depois vou ver Se tem como tirar o bojo Que pra mim Eu acho que é mais confortável Essa calça rosa Que vocês tiraram Quando eu mostrei pra vocês No Rolls das calças Eu mostrei quatro E essa foi uma das mais botadas Uma das que vocês mais gostaram Ela é rosa Ai gente Olha isso Cara, que linda É diferentona Sei que muitas pessoas Não gostam de rosa E não gostam de calça assim Mas eu peguei ela Justamente pra trazer Uma proposta diferente Sabe? Pra mostrar pra vocês Que tem peças que a gente olha E fala Nunca usaria Mas se a gente souber Encaixar assim Aí acho que fica legal Dependendo da peça também, né? E se a pessoa tiver aberta Pra testar coisas novas Por exemplo Eu não sou muito acostumada A usar esse tipo de calça Mas eu acho que fica legal Com uma blusinha branca A Kendall Jenner Ela usa calças assim Com cropped E uma camiseta Tipo Um cropped branco E uma camiseta branca Por cima E um tênis branco Acho que vai ficar legal E por último Eu adoro gravar vídeo De mostrar peças novas pra vocês De trazer novas propostas também Várias inspirações de looks Então comenta aí embaixo Qual foi o seu preferido Qual peça você mais gostou Mais se identificou E não se esqueça De deixar o like nesse vídeo De se inscrever no canal E as minhas redes sociais Também vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Então é isso Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Eu tô apaixonada Por essas peças E um beijo E até a próxima Amo muito vocês